Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos começar nossas atividades de hoje. Então, peguem o nosso calendário para a gente fazer juntos. Vamos lá? Já pegaram? Então, vamos lá, meus amores. Nós estamos no mês de maio de 2021. Isso mesmo! Agora, a gente vai ver que dia do mês a gente está. Nós estamos no dia 14 de maio. Olha só o número 14, meus amores! Para a gente fazer o número 14, a gente usou dois numerais. Quais são? O número 1 e o número 4. Quando eles dão a mãozinha, eles se transformam no número 14. Isso mesmo! Quando eu junto o 1 e o 4, formam o número 14. Muito bem! E o dia da semana, professora? Que dia será que é hoje? Olha só! Falta só o quadradinho do número 14 para a gente pintar. Então, vamos ver quais são os dias da semana que nós já passamos? Vamos lá, então! Nós já passamos o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quarta-feira, quinta-feira e chegamos na sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Então, escolham uma cor bem bonita aí para vocês pintarem o dia 14, tá bom? Então, vamos lá! Hoje é o último dia de atividades da nossa semana. Agora, a gente vai ter dois dias para a gente descansar, ficar tranquilinhos aí em casa, com a mamãe, com a família. Não esqueçam de se cuidar sempre, tá bom, meus amores? Isso mesmo, ó! Tô pintando aqui o número 14. Então, a gente tá terminando hoje a segunda semana do mês de maio, olha! Nós já passamos uma semana e já terminamos outra semana. Amanhã é sábado, dia 15, tá bom? Dia de descansar. E domingo, o outro dia de descansar, dia 16, tá bom? Se vocês tiverem atividades atrasadinhas, vocês vão pondo em ordem nesses dias, tá bom, meus amores? E aí, segunda-feira, a gente vai começar uma semana nova. Então, vamos lá! Hoje a gente vai fazer atividade na folhinha das quatro estações do ano. Vamos ver? Muito bem, meus amores! Como vocês assistiram lá na historinha, Nós temos, nós, o mundo todo, né? Todos os países, durante um ano, nós temos quatro estações. Isso mesmo! Vocês lembram quais são? Tem a estação que é das flores, a estação que é do sol, do calor, A estação que é quando começam a cair as folhinhas das árvores E o tempo começa a ficar mais friozinho E a estação que é mais frio e chove bastante Essas aqui são as quatro estações do ano. Vocês já ouviram falar? Quem sabe aí quais são as quatro estações? É a primavera, o verão, o outono e o inverno. Isso mesmo, amores! Antes da gente começar a trabalhar E falar um pouquinho sobre as quatro estações, Aqui no nosso Brasil, Não é igual a alguns países lá, Como Estados Unidos, né? Que lá as estações são bem marcadinhas. Então, na primavera, Realmente, olha, começam a nascer as flores, Porque as florzinhas passaram pelo inverno, Que é muito frio lá, E começaram a se preparar para o verão. Quando é o verão, é muito calor lá, Viu, meus amores? Também. Então, o pessoal lá aproveita a praia, o sol. E quando acaba o verão, No outono, é quando as plantas, né? O clima, começa a se preparar para o inverno. Então, começam a cair folhinhas das árvores. E no inverno, lá chove com mais frequência, É muito frio, E até cai neve. Aqui no Brasil, meus amores, As quatro estações são diferentes. A gente passa por todas elas. Então, a gente passa pela primavera, Pelo verão, pelo outono, pelo inverno. Mas o nosso país é um país tropical. Então, a gente quase não vê essas mudanças, né? No ambiente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, Tem estação, que tem mais florzinhas, Tem, que é a primavera. Só que aqui no Brasil, é calor o ano inteiro. Tá bom, meus amores? Porque ele é um país tropical. Isso mesmo. Então, poucas vezes faz muito frio. Só quando vem alguma frente fria. Então, as estações aqui no Brasil, São meio parecidas. Por exemplo, no inverno aqui, Quase não chove. O nosso inverno, ele é marcado pela secura do ar, Pela estiagem de chuva e tudo mais. No Brasil, no verão chove mais. Mas mesmo assim, é calor. Muito calor. Viu? Então, a diferença é que aqui no Brasil, As estações não são tão certinhas Como a gente costuma ver nos desenhos Ou em outros países do mundo. Porque é um país tropical. Nosso país é quente. Então, o ano todo, ele está quente. Só que vai mudando algumas características. Então, vamos ver. Na primavera, é calor. Também é calor. Mas, é marcado também pelo nascimento de florzinhas. Apesar de ser bem calor, Mas, não é tão calor quanto o verão. Que a gente aproveita para nadar, Para se molhar. Porque é muito quente o verão aqui no Brasil. E a tardinha, né? Costuma ter aquelas pancadas de chuva. Por causa da umidade e do calor. No outono, meus amores, Que é essa época que nós estamos agora. O outono, a gente pode perceber que de manhãzinha é friozinho. E a noitinha, também é friozinho. E durante o dia é um calorão, né? E o ar fica muito seco. Porque tem pouca chuva. Então, olha só. No outono, aqui no Brasil, Também caem folhinhas de árvores. Também tem plantas que dão frutos. Mas, a maior característica aqui no nosso país, É que de manhãzinha e a tardinha, Fica bem friozinho. E durante o dia, fica bem calor. E além do ar, fica bem seco. Porque chove pouco. Então, a gente costuma ter... As doenças respiratórias costumam ficar mais fortes nessa época. Devido à falta de chuva. Quando acaba o outono, Entramos no inverno. Isso mesmo, olha. No inverno, em outros países, É marcado pela chuva, pelo frio, pela neve. Aqui, não. Aqui é muito parecido com o outono. Tá bom? Então, faz friozinho. De dia e de noite. Durante o dia, faz mais calor. Chove pouco no inverno aqui no Brasil. E as doenças respiratórias ficam mais fortes. Porque chove pouco. E o ar fica muito seco. E aí, a gente costuma dar alergia. Dar resfriado. Então, a gente tem que tomar cuidado redobrado aqui, Nessas duas estações. Tá bom, meus amores? Com a nossa saúde. Então, essas daqui são as quatro estações do ano. Né? Primavera, verão, outono e o inverno. Assistam ao videozinho que a professora mandou. Tá bom? Agora, aqui do lado, a gente tem alguns objetos. Nós temos o guarda-chuva e a touca. O sorvete, a flor e as folhas. Agora, eu gostaria que vocês ligassem, me ajudassem a ligar cada objeto de acordo com a estação correspondente. Tá bom? Então, deixa a professora focar aqui. Então, por exemplo, olha, o guarda-chuva e a touquinha, a gente usa quando está mais frio, quando está chovendo, na estação, que seria o inverno. Em qual dessas figuras aqui vocês acham que seria o inverno? Para a gente usar o guarda-chuva e a touquinha. Essa daqui, meus amores, muito bem. Então, escolham uma cor de lápis e vamos ligar até aqui na estação do inverno. Então, a touquinha e o guarda-chuva a gente usaria no inverno. Muito bem. Agora, qual é a estação que a gente poderia tomar bastante sorvete, apesar daqui ser bastante calor, né? Como a professora disse, mas tem aquela estação que é muito quente, que a gente tem que se refrescar todo momento, né? Por causa do calor. Qual será a estação que tem mais calor, que a gente usa, que a gente nada mais, que está muito quente, que a gente costuma ir para a praia? E aí? É o verão. Verão. É essa daqui que as crianças estão curtindo. Então, vamos ligar aqui o sorvete na estação do verão. E a florzinha, meus amores? Qual é a estação das flores, que a natureza fica mais bonita? Se preparando para o verão, é a primavera. Muito bem. E qual é a estação que nós estamos, né? Que caem as folhinhas das árvores de dia, de manhãzinha, e à noite é friozinho e durante o dia é o calor. É calor. É o outono. Então, vocês vão ligar os objetos às estações do ano correspondentes. Primavera, verão, outono. E inverno. Vamos falar de novo? Primavera, estação das flores. Verão, do calor. Do outono, estação que caem as folhinhas das árvores. E o inverno, estação do frio. Isso mesmo. Então, já ligamos. Agora, a gente vai olhar aqui embaixo. Tá bom? Nós estamos no outono, que é a estação que caem folhinhas das árvores, que de manhã e à noitinha está frio. Que o ar já está bastante seco, por isso nós temos que tomar bastante água e se cuidar para a gente não ficar doente, tá bom? Então, se a gente está no outono, que é a estação que caem as folhinhas das árvores, qual será que a gente está começando a ficar friozinho? Qual será dessas figuras aqui abaixo, que é o outono? Hã? Vamos ver. Nós estamos no outono. Então, qual será? Será que é essa daqui? A estação das flores? Essa daqui é a primavera. E esse daqui, ó? Que a gente vai na praia, a gente nada bastante. É muito calor. Verão. E essa daqui, que as folhinhas das árvores estão caindo, que já está friozinho. É o outono. E esse aqui, ó, na figura está caindo neve, está fazendo frio. É o inverno. Então, essas são as quatro estações do ano, tá? Lembrando que aqui no Brasil, não são todas tão seguindo a risca assim, mas em outros países, sim. Tá bom? Então, nós temos quatro estações. Primavera, verão, outono e o inverno. Qual é a estação que a gente está, meus amores? Nós estamos no outono, que é a estação que fica friozinho de manhã, friozinho à noite. E durante o dia está calor, chove pouco e as folhinhas das árvores começam a cair. Então, ó, nós estamos no outono. Então, vocês vão pintar a figura que representa o outono. Essa daqui, meus amores. Combinado? Então, essa é a nossa atividade das quatro estações de hoje, lindos. Façam com capricho.